O que é meu irmão? Eu sei o que te agrada e o que te dói, o que te dói É preciso estar tranquilo pra se olhar dentro do espelho, refletir O que é, o que é? Seja você quem for, te conheço muito bem Isso faz bem pra mim, isso faz bem pra vida Onde quer que vá, eu vou estar também Eu vou me lembrar, daquela canção que diz Você pode me lembrar, daquela canção que diz Obrigado.